Bom, nesse momento eu quero agradecer inclusive ao vice-diretor da Penitenciária Central, doutor João Chaves, o Tenente Mendes. Tenente, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Tudo tranquilo por enquanto aqui na Penitenciária, graças a Deus, né? Graças a Deus o clima está bem ameno, já melhorou bastante e nós estamos vivendo agora uma fase de tranquilidade. Já passou aquela fase de mudanças iniciais, já entrou no nosso ritmo normal de trabalho e graças a Deus a coisa tem tranquilizado aqui na Penitenciária. E isso é fruto evidentemente do trabalho que está sendo desenvolvido pela atual direção. E como vocês sabem, a autorização para conversar com Valmir Ferreira da Silva é exatamente a autorização dada pela justiça, por ele se tratar de um preso de justiça e ele está aqui apenas sobre a custódia da direção da Penitenciária Central João Chaves. E Valmir resolveu bater esse papo conosco, a contar a verdadeira história pela primeira vez desde a noite do dia 3 de setembro de 1990 quando o comerciante Francisco Barros foi barbaramente assassinado é que essa história, a verdadeira história, como aconteceu vai ser levada ao conhecimento de toda a sociedade porque Valmir, que está pagando sozinho preso aqui nessa Penitenciária, é pobre não tem dinheiro para constituir advogado é tanto que ele é defendido por advogado pela defensoria pública do Estado geralmente a justiça nomeia um advogado quando a pessoa é pobre Valney está em liberdade o Wilson dos Santos está foragido há cerca de aproximadamente 2 anos é imprevisível a sua recaptura ou não pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, daqui a 10 anos Valmir como foi o seu entrosamento com o Wilson e com Valney? eu conheci o Wilson através do irmão dele que ele mora vizinho lá em casa então eu tive uma festa lá um aniversário lá na casa do Dedé que era o irmão do Wilson aí através dessa festa lá a gente se conhecia o Wilson aí eu sempre frequentava a oficina lá ia lá, começava com o Dedé aí trouxe aí com o Wilson aí uma noite eu estou lá e ele me convidou disse, né, o que é isso? tem um negócio para fazer algo lá tem coragem, eu digo, o que é? ele disse, é para é para matar um cara por lá aí eu digo, quem é? ele disse, é o dono de uma loja por lá o filho dele que vai mandar fazer o serviço o Wilson disse que era o filho do dono dessa loja que queria pagar para fazer o serviço foi, aí eu digo, eu vou aí na primeira noite na primeira noite não deu certo, né ele marcou o encontro, disse como é que era, né o encontro era lá no Nassau às sete horas da noite era a hora que a loja fechava onde é o Nassau, hein? onde é o Nassau? Bernardo Vieira ah, no Cimete Nassau Cimete Nassau quer dizer que a primeira vez, o primeiro plano foi para vocês sete horas da noite se encontrar lá? foi sete horas da noite se encontrar lá no Nassau para a gente ir lá para satélite o encontro seria quem? você, o Wilson e quem? eu, o Wilson e o Vonez ele ia pegar a gente no carro às sete horas o Vonez ia pegar vocês dois? era, que era a hora que a loja lá fechava que o Vonez o Chico Barro ia para casa, né? que era para a gente fazer o serviço lá aí na primeira noite a gente foi, não deu certo aí eu já tinha desistido já, né? tinha desistido aí ele insistente demais no outro dia, no outro dia depois já chegava procurando a gente, sabe? procurando o Wilson quando eu encontrava o Wilson aí saia atrás dele, eu encontrava e... quem saia a sua procura? o Vonez o Vonez quando saia a procura de Wilson, saia a sua procura? foi aí no segundo dia não deu certo aí no mesmo canto também no segundo dia? no segundo dia no segundo dia ele ficou de pedir a gente se sentar no Clono 6 que era para ele pegar o... ficava eu e o Wilson estava no Clono 6 esperando ele ele passava lá no carro e a gente ia que era para pegar lá na loja, sabe? nesse segundo dia era para pegar lá na loja